Galera, tava aqui o Mauro com o cabelo grande querendo ir lá pra rua cortar o cabelo. Peneu dentro de casa. Rapaz, Brutinho, corta o cabelo bom dia. Tu não sabia não, mas eu tô te falando agora. Mauro, deixa o Brutinho cortar o seu cabelo. Ele corta o seu cabelo bom. Quem corta o cabelo dos meninos aqui é eu. Ele corta o cabelo de francês. Ele cortou o cabelo de francês. Ele cortou o cabelo de francês. Já cortou o meu. E quando cortou o meu, bicho? Por que? Porque tu nunca pediu. Vai pra rua cortar o cabelo. Vai deixar ele cortar o seu cabelo? Vou deixar, não vou largar hoje não. Tô com preguiça da pena. Deixa mesmo? Tem que cortar direito. Tá com uma maquininha aqui já, ó. Porque é o seguinte, meu irmão, ele vai cortar. Cortar é bom mesmo, Brutinho. Serviço bonito. Faça um serviço bonito para o rapaz. Como é que tu quer cortar? Um dregadeiro. Deixa eu acertar, Francisca. Como é que tu quer rapaz? Vou cortar um dregadezinho aqui, ó. Dregadeiro? Dregadeiro. E em cima? Faça o que? Faça só um dois dedinhos só. Um dois dedinhos como assim? Um dois dedinhos. Explica direito, rapaz. Vou cortar dois dedinhos em cima. Ah, é para tirar um dois dedinhos assim, né? Ah, é para dar só uma abaixadinha. Só uma abaixadinha. Taca ali o pau. Taca ali o pau e corta o cabelo do menino. Bonito direito. Rapaz, não faz besteira não, viu Brutinho. Aqui agora eu vou só na maciota. Tu cortou quantos cabelos já mesmo? A máquina é boa, a máquina é boa. Vem contando com o teu, do Francisco e do Tito Simão. Eu corta direto. Acorda até do papai. Está subindo para a riba, não sobe muito não. Não está subindo não. Estou só dando uma parada aqui. Estou só parando. Maurão, depois tu tem que agradecer rapaz. Esquece a raiva do menino. Esquece a raiva de mim, maluco. Aqui agora tu escolheu. Eu não fui qualquer um para cortar teu cabelo não, louco. Você entra e cuidado não sobe muito não. Não estou subindo muito não rapaz. Não estou subindo muito não rapaz. Foto bicho. Foto o que moço? Parraída. Está subindo demais. Não rapaz, não está subindo não. Está na marca. Subindo demais o que? Tu é doido? Eu estou fazendo sal na marca. Bicho, está passando bicho. Nossa, para aí. Para aí. Para aí. Para aí. O que é? Passou foi da metade bicho. Pega lá no espelho lá. Tu quer ver? Passou ainda não pô. Falou. A marca nem é tu. Não rapaz. O que moço? Aqui olha. Passa a mão aí para tudo aí. Vai cortando bicho enquanto me encher com o espelho. Oh meu Deus. Pode ir cortando? Só ir terminando aqui. Pode ir. Já começou. Ei, ei, ei. Está subindo demais. Está subindo demais. Subiu demais. Traga o espelho aí de nada não. Parraída. Traga o espelho aí. Toda minha vida. Todos os cortes que eu já fiz são mais bonitos. Bonitos como? Mais bonitos de todos que eu já fiz. Traga o espelho. Mostra. Pera aí. Pera aí. Rapaz, deixa ele terminar o corte logo. Ah, deixa eu ver logo. Você está prestando. E o que é que tu está achando de estranho? Puxa, passou demais bicho. Passou demais. O que moço? Eu dei só uma paradinha em cima. Mandei cortar dois dedos. Passou dois dedos. Passou dois dedos. Deixa eu relagar essa porra. Vai ver o que? Deixa eu relagar essa porra aqui. Você está prestando. Rapaz, deixa eu ver mais. Vou fazer só um risco. Deixa ele terminar rapaz. Não, termina mais não. Vou fazer só um risco do outro lado. Não, não tem risco de porra de nada. E tu nem viu rapaz? Não, mas deixa eu ver. Como é que tu não viu? Pai, vamos fazer assim. Tu vai ver. Se tu estiver gostando, tu deixa ele terminar. Pode ser? Tá bom. Tá bom? Vamos fazer assim. Deixa ele só parar mais um pouquinho aqui do lado. Deixa eu parar só o pé. Do lado, só o pé. Não. Só aqui um pouquinho rapaz. Tu vê daqui a pouco. O espelho já está aqui. Só um pezinho aqui. Vai. Tá bom? Já está bom. Já está bom. Por que que tu não está gostando do castelo? Deixa eu traçar só uma moidinha que ficou bem. Daí. Quer olhar já? Não, pode deixar ele terminar o corte rapaz. Depois tu olha. Deixa eu terminar o corte. Vou terminar essa bagaça. Espera aí. Pode cortar todo, todo logo? Não, todo não. Todo não. Todo não, rapaz. Só aqui atrás. Só nessa parte que troca aqui. Mal, tu tem que deixar ele ver logo rapaz. Deixa eu ver eu ver. Não. Tem que deixar ele ver logo rapaz. Não, barra aí. Tem que esperar. Mal, tu quer que ela acaba de cortar sempre? Ele vai ver o corte que está concluído e ela já está feito. Deixa eu ver. Deixa eu ver logo. Tu quer ver logo? Deixa ele terminar logo de cortar. Deixa que eu vou passar. Só o risco. Vem aqui. Ainda que é só o risco. O que é que tu está fazendo aí? É sim, é. Rapaz, o cabelo está com o cabelo bonito danado. Por que tu não vem assim no meu? Tu não me impediu. Deixa eu fazer agora. Não, deixa depois rapaz. Depois tu faz. Não quero agora não. Cabelo está cortado. Ei, não sobe demais não. Está subindo demais. Deixa eu ver. Daí. Espera aí, espera aí. Agora acabou. Deixa ele cortar desse lado aqui logo. Deixa eu olhar. Agora tu está bonito. Ei, mal. É melhor ele cortar logo do outro lado. Não, deixa não. Pode não. Tu quer olhar? Tu quer ver logo. Por que? E o que é que tu está achando? Deixa essa máquina para lá. Agora ficou para... Espera aí. Deixa eu não resolver um pouquinho, mano. Eu quero saber assim. Por que é que tu não quer deixar ele terminar? Por que não? Eu quero ver logo. Se prestou... E tu está achando o que de estranho aí? O que é que tu passou? A máquina foi demais, bicho. Passei não, moço. Olha só o aparelho aqui. Mostra, Francisco. Mostra. Não corta para perto dele. Corta para perto dele. Corta para perto dele para depois se o cabelo não gostou. Que bagaço é esse, hein, porra? Que bagaço? Marcos, tu disse que esse bicho cortava o cabelo bom. Eu disse o que? Eu disse. Disse que ele cortou o cabelo infeliz. O teu dedo, não ficou muito bom. Aperta, aperta, o cão, bicho. O que, rapaz? O que foi? Agora bicho, agora ele me fodeu. Por que? O cabelo dele estava bonzinho, bicho. Estava bonzinho. Mas ainda está bom. Aí é nóis isso aí. Tu achou ruim por que? Oxe, eu mandei cortar só um dedinho. Passou, foi dez. Tu tem que ficar brabo é com ele, não é com eu não. Corta direito, tem que cortar direito. Rapaz, eu só... Ei, rapaz, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, não resolve as coisas na conversa, vem aqui. Resolve as coisas na conversa, pera aí. Que conversa? Conversa com ele direito, rapaz. Conversar o que? Pergunta para ele porque ele cortou assim. Que negócio é esse? Deixa ele terminar de cortar o cabelo? Não, deixa ele terminar de cortar a porra de nada não. Porra, agora pergunta para ele. Por que foi? Por que foi que tu cortou desse jeito, hein? Por que não foi do jeito que tu pediu? E eu não pedi, foi deixei. Você falou que era DREGADEI? DREGADEI, é. Eu pedi, foi deixei de pegar a máquina e cortar teu pescoço com ela. Rapaz, brutinho. Deixa eu arrumar a mão nessa máquina aí para ver se eu não faço pior do que eu tenho. Vem, brutinho, conversar com o rapaz aqui. Conversar com o que? É, tem que ajeitar. Tem que ajeitar. Ei, rapaz, volta aqui, mano. Volta aqui. Volta aqui, rapaz. O que é isso aí, brutinho? Calma aí. Rapaz, não, mano, calma aí. Vamos lá dar uma buscada para falar com o resto ali. Ei, brutinho. 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 Rapaz, rapiz, o que é isso aí? Rapaz, 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 que sério isso foi para aquilo ali que tu fez? Que diabos aquilo ali que tu fez? Não foi o que? Não foi o que? Não foi o que? Não foi o que? Isso, tá parecendo um papalé. Ei, mano. Parecendo um papalé. Que foi? Essa bicha da espera. Vai para o inferno. Vai cortar a cabelo bom na perna. Vem, brutinho, bora. Vai cortar a cabelo. Espera aí. Ei, mano, vai, vai. Vai ficar com o cabelo. Dejeita aí, deixa eu terminar. Dejeitar. Não, deixa não. Deixa, rapaz. Eu ajeitar, eu ajeito. Não, tu ajeita. Tu vai fazer pior. Bora aqui, brutinho. Bora para cá. Vai cortar ali, ó. Não vai deixar essa cabelo. Bora encostar para cá. Bora encostar para cá. Relaxar o som aqui. Rapaz, o negócio de serviço feio foi isso aí que ele fez em ter o cabelo. Vai cortar o cabelo de um jeito. Cortar de outro, esse c******. Tu está aí com raiva, rapaz? Pegar um vestidinho de c******. Não, rapaz. Senta aí, rapaz. Senta aí. Vem para cá, rapaz. Porra. Deixa ele terminar, deixa. Deixa ele terminar o cabelo. Ei, mano. Deixa ele terminar o cabelo. Não, deixa ele terminar a porra de nada, não. Tu quer que ela ajeita? Não, para ajeitar a porra de nada. Tu está com raiva por quê? P******. Está com o cabelo bom. Meta a máquina passa do limite. É bonito. Deixa ele também. Deixa ele ficar de outro e pego também. Vamos mandar ele ajeitar, rapaz. Não, mas não. Está bonito. Está bonito. Desculpa. 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 Está parecendo o filho do Tetel. Está parecendo o filho do Tetel. Vai para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Fica com o teu cabelo, fica te zoando e tu não fala nada com o cabelo Tu está com medo rapaz Eu estou com medo dessa desgraça Quem está com medo dessa porra Não é ou não filho Sou eu que cortei o teu cabelo, bateado É homem Só para depois é, me mandei acima Olha aí, te zoando Rapaz, te zoando desse jeito bicho Está igual o Fusca Eee Se que tua cabeça está pelada, igual Fusca Está igual o Fusca, é tu Está fumando nada que a festa, igual Fusca Olha aí e aí? vem para cá porra, tu não é homem não é olha aí Brutinho, olha desafiou, disse que se tu for homem encosta aqui vai, encosta Brutinho é mulher, olha a distância aqui está senta uma hora aqui, você é de agressão, Robito? uma porra dessa o que foi que tu achou mais ruim aí no cabelo? eu acho que foi realmente para cortar o cabelo de um jeito e corta de outro, sabe que está a c****** o que foi que tu achou mais errado aí? o que foi? foi tudo o cortador é para ir para o inferno tem hielo? vocês tudo é para ir para o inferno por que rapaz? é tudo, você já disse que ele cortou o de vocês e o que foi que eu fiz? sei não fez teu c**** aqui em cima de minha cabeça ai fez o que? e se tu pegar ele, tu vai fazer o que? pegar ele, esmagar ele nesse barbinho aí pois vem não é homem não? cabelo é frouxo deixa eu terminar já está de jeito, aí não tem manchete não é pior se tu ir para a rua de jeito que deixa eu terminar de ligar é bom é assim deixa eu cortar esse outro lado aqui rapaz, deixa com o que? com a máquina com a máquina com a máquina corta rapaz corta um pouco em teu cabelo quer ele me ajudar? quer ele me ajudar não quer ele me ajudar não ele já fez um serviço rapaz, agora é o seguinte não, parra de que? do inferno é tu se preparar para plantar uma com ele deixa eu terminar de ligar ai, calma esse porra aí tu pode sair daqui de pé olha biquinho ele não está gostando de comer um pouco pega esse espelho bagaçado em tua cabeça pega o espelho de quem? espelho aí para si eu tenho que bagaça em minha cabeça? não, mas dessa peste aqui está em minha frente tu não gosta dele nem um pouquinho? quer saber desse c**** se tu pegar ele sozinho nas estradas tu faz o que? se eu pegar ele eu deixo ele sobar eu te quebro todinho louco como é que vai te quebrar? não é doido é? olha, está te xingando todinho bicho a peste te chamou de cancão seco cancão seco é a mãe dele não é eu ri, tu não está xingando até tua mãe não respeita mamãe, acaba essa voz não vou respeitar nada bora mamãe olha lá vamos me rir p**** pingulinho da pé eu estou te irritando não rapaz eu tenho que ficar brabo é com um brutinho rapaz que ele foi um safado daqui e fui eu por que? oh oh aí não foi safado foi não quem derra com a porra dessa máquina era o t**** ou era tu? não, era eu mas aí não foi isso eu não foi não rapaz agora eu estou ajeitando eu estou ajeitando está ficando bonito teu cabelo aqui quer dizer que essa porra que corta cabelo bom ele dizendo que corta cabelo bom rapaz quando der fé não foi ele que cortou o meu mesmo eu estou achando que eu estou etara sonhando etara mostra aqui atrás não, vou deixar o cabelo do cabelo bonito aqui sai daí olha, não confia mais em brutinho em França e outro não que são dois safados não tu não tu tem que confiar em eu que tu vai ter um cabelo maldo, se ele não cortar atrás se ele deixar de jeito que está tu vai parecer até mais velho aí pareceu em sessenta e mais velho é para cortar tudo está ouvindo maldo? que? não confia só em eu não confia em porra de ninguém e tu está com raio de mim por que? é de tudo tu não gostou do que brutinho fez em teu cabelo não? ah porra dessa tu vai cortar o dele deixa ele cortar o teu agora brutinho ele vale eu vou cortar bem cortadinho tu acha que brutinho é safado? é safado, é mais do que safado e ele é o que? tem que discutir rapaz, tu está com medo dele fala uma porra para ele rapaz fala logo a verdade na cara dele fala além dessa porra seco não diga que sabe cortar cabelo e o rapaz que pega a tua mulher eu estou com porra de mulher mulher o que? a mulher é minha porra ei, ei, ei ei moto é tua né louco tu tem que falar as verdades olha na cara dele e fala as verdades para ele rapaz tu está com medo? pega o caminho e vai embora diabo não quero ir mais em minha frente não o que foi que eu te fiz? não, fez nada pega a tua moto velha e vai embora some daqui brudinho não deu nada se você não subir daqui tu vai fazer o que? eu peguei e magui ele naquela piscina de perna para baixo rapaz, tu não tem coragem de fazer isso não oi faz rapaz, pega e magui logo lá rapaz olha agora tu está com medo pega ele e pipoca lá dentro da piscina oi não estou com magui ele tem um chozinho aqui boa se não oi gente boa de que? tu está com medo mano o que? rapaz, tu está com medo uma hora tu está com medo mesmo com medo dessa peste está com medo rapaz, pega ele e agarra com ele e sai lutando com ele rapaz, tu não está com medo rapaz não está com ninguém não lá tem uma besta fera dessa dessa magabecinha que o filho acabou de cortar agora quem? aquela besta olha Brutinho para tu vir terminar rapaz pode acabar vem Brutinho ele já terminou pode vir se não for a armadilha que ele está plantando para tu vem aqui Brutinho ele quer deixar tu terminar ó cuidado preta não preta não deixa a travacinha grande o que? é para cortar tudo eu acho que é melhor deixar aqui levanta deixa eu ver aí mano levanta e girando vira vai girando devagar rapaz olha para como ele fala assim mesmo Brutinho está zoando meu cabelo vai te falar o que? fala que eu estou dizendo mestre bruto intensoado do meu cabelo eu sou eu sou o Caba o Caba mais lindo mais lindo do mundo e aquele dali é o mais feio do mundo está parecendo um mocó vira aí vira as costas aí logo para ver aqui ó vira vira deixa a turnada raspar aqui o cabelo acabar com o cabelo tem um serviço feio aqui em teu cabelo olha se tu é aquele outro pento lá aquele mais baixinho lá para eu deixar esse negócio mais bonito aqui o que tu fez com menina aqui? mal tu não vai falar nada para ele mano deixa esse tom ir para o inferno rapaz bicho tu é doido meu irmão o Caba te chamou de cancão seco cabeça de tetel cabeça de tetel é ele pela pinta ele te chamou foi de tudo e ele? cabeça da peste ele te chamou de cutia seca tu não vai dizer nada com ele rapaz não vai dizer nada com ele rapaz deixa o c**** mole aí ele te chamou de cutia seca vai ficar por isso cutia seca é o nome dele que ele não achou boa vai meu irmão pega outra lamela para eu terminar aqui o serviço olha o negócio branco agora pega o espelho e vem aí pelo ribo olha aí ó olha o espelho pode me dizer que eu sou branco por isso que eu sou teu amigo meu amigo está peste olha para eu e aí gostou? cortou todinho cortei todinho? mas eu só cortei todo porque ele já tinha começado tomadinho então acaba o resto ele está redondo na frente e quadrado atrás ai está te zoando está dizendo que eu estou não é zoando nada minha cabeça parece que eu estou com um bolo de pipo olha aí ele está atrapalhando porque o cabelo parece que minha cabeça está quadrada atrás não vai dizer nada a dentro está está dando coisa é isso mesmo agora você faz o pé na frente agora fica meio bota já bem baixinho bota já bem baixinho bota já está bom não tem como ficar mais baixo que isso aí bota! tem que estar bom não disse que o cabelo ficou Ah, agora eu pergunto para ele não foi sair do esquilo para a gente dar comida? Por que foi? Eu não fui. A gente saia, a raiva não está tão curta aqui dentro. Ele disse que a gente estupaga a gileta. O que é? Agar a gileta para furar dentro do portão deus. Levanta, rapaz. Eu vou levantar o marco. Parra as pazes com ele, vai. Parra aí, parra com um beijo da p**** aí, não. Só um de minha mãe. Parra lá, parra com ele, vai. Eu não fazia as paz não, eu fazia as pazes. É sério. Então, eu não fui ele. Eu estou na paz. Eu fiz porque eu estou na paz. Parra a paz de sua peste aqui, ó. Você acordou de farrego lá. Fica, eu venho aqui. O serviço que me fez no cabelo do outro aqui. Menino que cortou o cabelo de Fica, eu fui eu. Fica, eu não tenho nada mais. Foi. Cortou. Aqui quem cortou foi ele, pô. Foi. Foi ele, pô. Essa peste aí que não sabe cortar cabelo e tal. É que ele se mexe demais. Se mexe, é. Se mexe, é. Eu que sabe quanto a cabelo eu não sabe. Foi. Fechou demais, a magnitude mais, é demais. Galera. Ela passou um corte normal, mas o cabelo é irresponsável. Irresponsável não é só irmã. Isso que é você que tem. É só tu, filho. Olha, Mauro. Onde dizia aqui, ó. Foi ideia dele. Ele que disse desde o começo que raspa teu cabelo. E eu dizendo até tudo. Rapaz, não raspa o cabelo do menino, não. Mentira. Mentira o que? Olha a cara do safado. Simão. Simão? Você não estava dormindo. Dormindo o que, Mauro? Eu trago um diabo desse dele que sabe cortar cabelo lá do inferno. Para rir uma cagadeira dessa com ele. Cagadeira? Olha para o cabelo de mim. Que aí foi tu, não. Quer dizer que você achou a cagadeira? Foi. O diabo sabe cortar cabelo. Deixa eu fazer então sobre isso aí, né? Ah, é para rir uma cagadeira no inferno. Não, é certo. Só aqui no meio. E nem na metade. Se eu sou fácil, tu é safado mesmo, rapaz. Olha, a pronta ainda fica zoando com tu. Mas tu é com medo dele, não fala nada. Tu é com medo dele, rapaz. Tu é com medo dele, rapaz. Fala pelo menos uma palavra com ele. Fala o que? Fala o que? Fala o que? Tem medo dessa peste, não. Não tem medo, não. Tá bom, gente. Olha, rapaz. Você é o que? Eu tenho que fazer do mesmo jeito. Oi? Você viu que essa porra sabia cortar cabelo. Não, espera aí, espera aí. Deixa eu te dizer, irmão. Deixa eu te dizer. Tu tem que pensar. Tu tem que pensar alguma coisa para tu aprontar com eles. Porque isso não pode ficar baracarrou. Tu vai te ajudar, viu? Não vai fazer mais uma manuqueta? Eu não vou dizer, não. Não vou nem dizer. Só vou fazer que eu não fiz regrava. Aí eu que é bom. É, né? Tu falou, galera. Rapaz, a brudinha aprontando grande aí. Mas eu ajeitei o problema aí. Porque senão ia ficar pior. Não era, meu filho? Tive bom pior. Muito bom.